Vamos dar uma voltinha por aqui agora, pelo local. Aqui hoje está rolando essa exposição de carros antigos. A exposição vai até às 6 da tarde, viu, Luísa? O horário de pico mesmo vai ser por volta das 2 horas da tarde, que é quando vários expositores vão estar aqui com os carros antigos.